É o PBT do Machixi Se for pra sofrer de novo, deixa estar como está Piaça bandida gosta de me pisar Me liga, metiça, depois manda parar Esse é o nosso estranho louco, amor Eu quero ele e você só me usar Eu te ligo cheio de carinho e você só quer brincar Piaça bandida gosta de me pisar Me liga, metiça, depois manda parar Esse é o nosso estranho louco, amor Eu quero ele e você só me usar Eu te ligo cheio de carinho e você só quer brincar Eu te ligo cheio de carinho e você só... Me beijam de novo, diz que foi até logo aquele nosso adeus Que o fim dessa história vai ser só você e eu Então me abraçam de novo, me beijam de novo Diz que foi até logo aquele nosso adeus Que o fim dessa história vai ser só você e eu Que parem os ponteiros de tanto relógio Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo pra te admirar Então que pare o mundo pra gente se amar Que parem os ponteiros de tanto relógio Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar, sem pressa de acordar Então que pare o mundo pra gente se amar Então que pare o mundo pra gente se amar